O Espírito deste Herói Viaja para o futuro Jurado Tente a verdade encontrar A amizade que havia na Terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, jurado Lute contra essa escuridão O sol nascente Vinge o céu E aquece a terra com seu calor People shine, shine Quero ver brilhar People shine em seus olhos People shooting, shooting Quero ver brilhar People shooting, wow Mucho emoção Churaku Lute contra esse Lega descobre a verdadeira identidade de Indra E corre para ajudar Shurato Que graças a isso consegue derrotar Kali Leiga o Rei Kala é mais um dentre os oito guardiões que se alia ao grupo de Churato. Episódio de hoje, a batalha do amor e da dor. Como pode o Rei Kala Leiga nos trair? Eu não posso acreditar, não posso. Eles agora estão em quatro. Isso significa que metade dos oito guardiões passaram para o lado do inimigo. Ainda assim não consigo acreditar, por que até o Leiga? Lembrem-se que o inimigo é representante do povo Azra. Devem ter usado meios escusos inimagináveis por nós para atrair Leiga. É imperdoável. Eu vou acabar com eles. Não perca a calma, Leiga. Agir sob o domínio da emoção é dar vantagem para o inimigo. Eles são tão ardilosos que conseguiram enganar até a nossa orada Vishnu. Mas é por isso mesmo que não vou perdoá-los. Depois que Vishnu foi petrificada, o mundo celestial foi sofrendo sérios distúrbios. Em certas regiões, uma doença desconhecida chamada Dilmau de Bolhas Vermelhas está se alastrando. Ah, tem certeza. E não existia qualquer doença no mundo celestial até agora. Significa que aos poucos a harmonia do mundo celestial está sendo destruída. E tudo por causa de Churato e seus comparsas. Eu não vou descansar enquanto não acabar com eles com as minhas próprias mãos. O mestre Indra irá ficar muito contente com a sua determinação. Kumalaten, Mula e Dala! Quero que ajudem Leng em sua missão através dos seus poderes. Determino que acabem com Churato! Eu não vou servir de comida para vocês. Eu não posso morrer ainda. Mas que droga! Onde você está, Yuga? Acredite em mim, Rakesh. Não estou mentindo. Você vai se tornar muito, muito bonita. É só esperar a deusa da beleza que dorme dentro de você acordar. Ai, nossa, Leiga! Como você é galanteador! Muitos homens ainda ficarão caidinhos por este seu olhar. Eu acredito em você... Esse Leiga! Ah, que cara mais fútil! Não se irrite. Apesar das aparências, ele tem um bom coração. Ah, eu não acho. Mas o que você tem, seja forte! Por favor, leve-me até Vishnu. Tenho certeza que ela poderá me curar. Ah! Ele está... Ei, cara, acorde! Ele morreu. Mas isso não pode ser. Não existe doença no mundo celestial. Coitado. Ele nem sabia que Vishnu virou pedra e não poderia ajudá-lo. Será que, pelo fato de Vishnu ter virado pedra, o equilíbrio do mundo celestial está sendo ameaçado? Quem está aí? Lange? Vingarei o que fizeram com Vishnu. Em nome do mestre Indra, declaro morte a todos vocês. Espere, Lange. Ouça o que temos a dizer. Não há nada para ser dito. Ataquem! Não há nada para ser dito. Ah! Rakesh! Ah! aah! takaah! Ah! Cícero! Levarem-se do fim. Cícero! Ma... Marechinho! Ela é... Lengue? Ora, Marichi. O quê? Marichi, vamos deixar as explicações para depois. Vamos! Oh, não! Vamos, diga o que aconteceu. Aquela é uma de suas técnicas. Ficamos sob o efeito de sua magia. Marichi. Yoga! Você tem um jeito muito gozado de recepcionar as pessoas. O que você esperava? Não sabe o quanto nos preocupamos com você? Alguém poderia me explicar o que está acontecendo? Yoga e Marichi cresceram e estudaram juntos. E a amizade que os unia era tão profunda quanto a de dois irmãos de verdade. No entanto, esse aí desapareceu sem nos avisar nada. Por que você fez isso? Você continua com esse seu jeito intempestivo. Você não mudou quase nada. E quando... Quando eu soube que você estava em Apuros, eu vim correndo ajudá-lo. E você, como está? Você emagreceu, Marichi. Não me diga que você é você... É exatamente o que você está vendo, meu amigo. Eu fui contaminado pela doença. O mal das puras vermelhas! Eu não tenho mais muito tempo de... de vida. E eu gostaria de vê-lo antes de morrer, Yoga. Corre um boato de que vocês atacaram o bicho. Não é verdade isso? É verdade? Isso é falso. Que isso é falso? Eu sei. Mas não importa. Eu só... Eu só queria vê-lo mais uma vez antes de morrer. Eu acho que estou sendo muito dramático, não é? Marichi. Calma. Vai melhorar. Eu sei. Calha a boca, garota. Não diga besteira. Eu nunca pensei que um dia ele tivesse que combater Lange. Eu não acredito nisso. Marichi, você ainda gosta dela? Me diga. Time. Shur Brain Shurточ Ponto, para mim Maritinho Você não cansa de treinar assim todos os dias? Não me atrapalhe, vá embora Nossa, que brava Mas é isso que eu gosto em você Eu gosto, gosto muito Me deixa Se ainda ama, eu não me importo Você pode ficar do lado de Lang, se quiser Por que me chamou aqui? O que quer comigo, Maritinho? Nada de importante Eu só queria que você soubesse que eu amo você Pare de brincar comigo Eu não tenho tempo para curar as suas brincadeiras E se eu disser que é sério Eu sou uma guerreira Não tenho tempo para o amor Será mesmo? Você pode jurar que não está apaixonada por mais ninguém? Eu já entendi Pode ficar tranquilo Eu vou sair da sua vida Parece que eu atrapalho seu treinamento O que você diz, Maritinho? Isso é história antiga Não tem a mínima importância É mentira Você ainda gosta da Lang, não gosta? É verdade, vamos, fala Calha a boca, garoto O que você sabe sobre isso? Eu sei muito bem Eu sei que não se esquece facilmente Uma pessoa a quem se gostou de verdade Eu sei disso Não pode fazer isso, Maritinho Não pode lutar contra a Lang Lutar contra amigos Ou contra o amor Você não pode fazer uma coisa dessas Amigos virarem inimigos Como pode? É um absurdo Eu não aguento mais isso Churato Vai para o que? Maritinho Não se aproxime Não é nada Churato Se contarmos a verdade Lang vai compreender Eu sei que vai Que garoto estranho De certa forma Ele lembra você Antigamente Lang Lang Onde você está? Admiro a sua coragem De aparecer sozinho Escute Lang Não fomos nós Que fizemos aquilo com Vishnu Indra é o culpado Acredite Acredite em mim O que disse? É um absurdo Isso que você disse É verdade Não temos nenhuma razão Para lutarmos um contra o outro Por isso eu peço Lang Fique ao lado de Maritinho Ele está Está muito doente Ele está Ele está com o mal Das bolhas vermelhas Por favor Lang Escute É só isso Que você tem a me dizer? O que acontece com Maritinho Não me interessa A minha missão É uma só É acabar com todos vocês Lang É um churrasso Waka O rei Chura O rei Chura O rei Chura É um churrasso Maritinho Eu tenho que admitir Que você dá trabalho Garoto Vou lutar Lá toquem O rei Chura Eu não perdoarei ninguém que atravessar o meu caminho para me atrapalhar. Eu é que costumo dizer isso. Eu vou dar a minha vida nessa batalha e quero saber se você está disposta a receber a minha vida. Eu vou dar a minha vida nessa batalha e quero saber se você está disposta a receber a minha vida. Eu vou dar a minha vida. Eu vou dar a minha vida. Eu vou dar a minha vida. E o Marity? Onde está o Marity? Você fez progressos, Landon? Você também, Marity. Não façam isso, não Parem, por favor, parem Não me atrapalhem, garoto Não Olhe bem para Mariti, churado Ele já encontrou seu leito de morte Ele escolheu morrer pelas mãos de Neng A ser consumido aos poucos pela sua doença Ninguém mais poderá detê-los agora Não, não pode Que lindo O que? A visão dos dois é lindo Prepare-se, Leng Não marque Xamanda, Bodanã Você não pode O Mariti, Xiuaka Não Siga Não Não Não! Eu não consigo reagir. Eu descobri o segredo da sua magia. Isso não é tudo. Marity! Eu dou a minha vida para você. Eu dou a minha vida, Lang! Braga! Elisa, ela? Lua, eu não consigo. Lua, eu tenho umwin! Eu sempre esperei por esse momento. O anjo da morte venou meus olhos e eu não consigo nem mesmo ver o seu rosto. Eu vou te derrubar. Eu não vou te derrubar. Ainda não vai te derrubar. Marity. Não deve chorar. Marity não chorava nem nos momentos mais difíceis. Esse era o seu caráter. Jamais esquecerei seu nome, Marity. Marity de Maristém. Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia. Brilhão iluminando o céu, a certeza da viagem. Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim. Viajante para sempre sonhador, siga seu destino até o fim. Ah, juraco vai, siga seu dom, lute com a força do leão. Ah, juraco vai, siga seu dom, combata as forças do mal. Viajante para sempre sonhador. A CIDADE NO BRASIL Mãe, se torna o céu, e se torna o céu, e se torna o céu. Onde está o céu. Fala, 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 Fala